Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês a notícia aí de que o Filho 23 da Copa do Mundo foi anunciado, é isso aí, a gente tem todas as informações já sobre os modos que vão ter nessa DLC, é isso aí. Não vai ser de novo, como já tem sido nas últimas Copas, não tem sido mais jogos da Copa, agora é apenas uma DLC que a gente tem pros consoles, assim como foi em 2018 e 2014, 2014 ainda teve o jogo da Copa, mas foi o jogo da Copa no Xbox 360, pra nova geração, já pro Xbox One e pro Play 4, foi apenas uma DLC. E é assim que vai continuar sendo, tá? Mas nessa DLC é de graça, você não vai precisar pagar nada, tá? E ela vai vir com o que? Vai vir com o modo Copa do Mundo pra você jogar offline, com todas as seleções, todos os estádios, vai ter também ali todas as escalações certinhas da Copa do Mundo, então vai ser um modo bem fiel aí a Copa, né, como a EA sempre faz. A gente vai ter também esse mesmo modo, só que online, né, a gente sabe que você escolhe uma seleção, você vai enfrentando outros, daí ele vai pareando lá e você joga como se fosse a Copa mesmo, a fase de grupos, aí você tem que se classificar na fase de grupos, depois vai jogando mata-mata até chegar a final, pra ver se você consegue sempre com um adversário aleatório ali, baseado no sistema de ranking lá da EA, né, cara? Temos também aí um modo que você vai poder acompanhar em tempo real, como se fossem os resultados, né, então saiu o jogo, os jogos daquele dia vão ter os resultados, ele vai ser atualizado naquele mesmo dia já no jogo e você vai poder jogar aquelas partidas e tentar recriar, então eles vão simular como se fossem com os mesmos jogadores, as mesmas escalações, a mesma formação, então vai ser um jeito pra você poder tentar experienciar todos os jogos daquele dia direto no seu videogame também, né, já com todos os pormenores. Se alguém machucou, se alguém teve cartão vermelho, não sei o que, já vai ser tudo isso atualizado em tempo real aí no seu videogame, bem legal esse modo que eles estão fazendo. Mas o carro-chefe, como sempre, como continua sendo aí do FIFA, é o Ultimate Team e eles anunciaram que a gente vai ter um Ultimate Team da Copa não separado. Nos últimos anos, no FIFA 14 e no FIFA 18, a gente tinha o Ultimate Team separado da Copa do Mundo, tá, tinha o Ultimate Team normal e daí tinha um modo a parte que era o Ultimate Team da Copa do Mundo, que você tinha outras cartinhas, tinha outros packs e tal, que não ficavam na sua conta até o final, né, eles eram apenas da sua conta do Ultimate Team da Copa do Mundo. Então, se você estivesse jogando o modo da Copa do Mundo, você não ia enfrentar pessoas que estivessem jogando o modo normal do Ultimate Team. Esse ano vai ser diferente, a gente não vai ter esse modo separado, vai ser tudo junto e a única coisa que vai ser adicionada vão ser cartinhas especiais da Copa do Mundo. Eles falaram que vão ter cartinhas que vão evoluir de acordo com a performance dos jogadores aí durante a Copa e também vão ter as clássicas cartinhas especiais aí do FIFA, que, né, você vai poder comprar lá com o FIFA Point, abrir um pack, tirar sorte ou comprar no mercado pra você colocar no seu time aí com cartinhas específicas pros jogadores que jogarem bem na Copa do Mundo. Outra coisa que vai ter também são os Legends Icons aí, todos os nomes que tem, Heroes, que tem hoje em dia no FIFA 23, também vão ter versões especiais aí baseadas na Copa do Mundo. E daí, óbvio que não nas Copas do Mundo de agora, né, porque os Legends já estão aposentados, então vão ser baseadas nas Copas, né, que eles participaram. Então a gente vai ter umas cartinhas especiais aí baseadas em Copas específicas dos Icons e aí também dos Heroes que a gente tem no FIFA 23, tá? E é basicamente isso, não tem muito mais coisa, vão ter mais alguns outros modos online ali, sempre tem modo amistoso, essas coisas pra você jogar na Copa do Mundo e tal, mas de resto é isso aí, lembrando que essa DLC vai ser grátis aqui pro FIFA 23 e ela chega aí já nas próximas semanas, eu creio que já esteja chegando pra todo mundo, beleza? Então é isso aí, deixe nos comentários agora o que você achou dessa notícia, gostou, não gostou e também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... E.A. Sport. It's in the game.